Olá pessoal, eu sou o signo de Escorpião, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui, é mais uma leitura para a energia geral dos próximos 15 dias de Escorpião. É uma leitura geral, não vai ser para todo mundo assistir, mas tenha em mente que parou uma leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta, Escorpião. A data tem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós, essa bolota do futuro ante a chamada Terra. Leitura para os próximos 15 dias, segunda quinzena de fevereiro, se você ainda não assistiu a primeira quinzena, recomendo que assista, mesmo que já tenha passado, porque como eu sempre falo, no começo das leituras, pode ser uma coisa que já aconteceu, pode ser uma coisa que está acontecendo, pode ser uma coisa que ainda vai acontecer. Então, sempre tem uma mensagem que a gente pode adaptar para a nossa realidade. Essa quinzena, perdão, estou abrindo as leituras com o Tarô Egípcio Kir, depois a gente vai aprofundar com o Bec de Tarô, e vai ver os conceitos do universo ao fundo do vídeo. A versatilidade... Preciso dizer que, quando eu estava embaralhando, quis cair a Carta da Morte, a Imortalidade. Que nesse deck se chama Imortalidade. Mais uma. A Aliança, uau! Crepúsculo, Carta da Lua. Aqui a gente tem a Aliança e o Arcano número 33. Para mim é um pouco um dois de copas. Mais uma. São muitas, mas eu vou aceitar. O desassossego, o impedimento, a perplexidade, a purificação, a transmutação, a iniciação. Tá. Temos energia aqui de Libra, Touro, Sagitário, Virgem, Gêmeos. Acho que é basicamente isso. A Justiça, Seis de Paus. Rei de Paus, nove e um dos. Olha, Scorpion, me vem uma mensagem muito forte de ciúme. Desse sentimento de posse. De ter que estar se adaptando aqui a uma situação específica. que não é fácil, que é difícil. Vamos entender melhor com o Tarot? Para mim está um pouco obscuro. Não sei se vocês começaram aqui um relacionamento ou estão num relacionamento em que a pessoa não para quieta, sai bastante com os amigos, quer sair sozinho, sozinha. E não existe isso, tá? Escortel, já vou deixar claro aqui na leitura. Não existe a frase não, ele não vai sair sem mim. Isso não existe, tá? Parceria, casamento ou namoro, noivado, seja não é um cárcere privado. Isso não existe. A pessoa tem que ter o direito dela de ir e vir com respeito. Aí sim. Então, a pessoa pode sim sair com os amigos para tomar uma cervejinha para jogar a cabeça fora, para jogar bola. Sim, mas tem que ter respeito. Então, respeitar o parceiro ou a parceira quando está longe significa não dar em cima de outras pessoas, não ficar falando com outras pessoas com um tom de poquera, não ficar olhando, não ficar fazendo comentários grosseiros e talvez até um pouco, sei lá, asquerosos, vamos colocar assim, com os amigos, tá? Aqui a gente tem um 3 de copas que é essa carta de comemoração, às vezes até. Então, é isso. A pessoa pode ir e vir com respeito. O que mais? tem um 7 de paus? A versatilidade 7 de paus é alguém que não está... É, está rígido. 4 de paus. Alguém que não está conseguindo ceder. Tem um posicionamento... Opa! Tem um posicionamento, tem um pensamento e está falando, vou com isso até o final. É o meu pensamento, é o que eu acredito e eu não quero mudar isso. Beleza. Mas talvez precise um pouco dessa adaptabilidade aqui, nessa situação. O que mais 7 de paus tem para dizer? É difícil escutar, eu sei, porque vocês são um signo fixo. Rei de copas invertido. A estrela. Rei de copas invertido. Clarifica o rei de copas invertido, por favor. Alguém que não vai desistir do amor. Rei de copas invertido, o que quer dizer essa figura? 8 de copas. É alguém que não quer desistir, não. Não quer deixar escorpião ir embora ou escorpião não quer deixar alguém ir embora. Cavaleiro de espadas, o enforcado, pagem de ouros. tem até alguém um pouco teimoso aqui. Essa versatilidade, né, a adaptação que o Tarot está falando aqui, pode até ser alguma coisa de mudanças que uma das partes que vocês vão fazer, ou até as duas partes. Seis de palco, seis de espadas. Embaixo da aliança. Ó, aqui um dois de copas. Que foi a casa que eu falei que me remete, né, essa carta da aliança. Tem um movimento aqui, escorpião. Se você está num relacionamento estável, pode ter tido algum desentendimento aqui e alguém não está sendo tão maleável. Se você não está num relacionamento estável, pode ser que aconteça essa formalização da relação. Uma relação que já está acontecendo, na minha visão, tá? Mas pode ter tido alguma dificuldade aqui a temperança. um desequilíbrio aqui, um desentendimento nessa relação. E digo mais, tá, escorpião. Me parece até que foi uma espécie de teste. E parece que foi uma espécie de teste pra vocês ou pra essa outra pessoa. Tinha algo importante nessa situação. Pode ter sido uma pessoa que ficou com outra pessoa enquanto estava com você, mesmo não sendo um namoro, um relacionamento estável, vocês podem ter se sentido traídos ou não entenderam muito bem qual que era da pessoa, vocês estavam em vibes diferentes, decidiram ir para outra direção. se aqui, essa relação ou as brigas que podem acontecer aqui de uma pessoa um pouco inflexível gera tanto desentendimento e tanto desequilíbrio assim, talvez não seja tão saudável mesmo. mas tem alguém arrependido. Cinco de copas. Tem alguém chorando o leite derramado, tem alguém falando ó Deus, ó céus, por quê? Eu quero equilibrar as coisas. Eu quero equilibrar as coisas, agora eu quero te reconhecer, eu não quero te largar. Sabe aquilo, escorpião, que quando perde dá valor? Estou vendo um pouco isso aqui. Mas, se perdeu uma vez e deu valor, às vezes pode ser isso que faltava mesmo. Agora, se é um padrão, toda vez que a pessoa perde, aí ela começa a agir como vocês acham que vocês merecem ser tratados, aí fica difícil, né, escorpião? Ui! Só um segundo, escorpião. Caiu o capo aqui no chão. Cata boa. Aqui no chão caiu uns sete de ouros e um dez de ouros. Pode ser alguém que vocês são até casados, tá? Pode ser um relacionamento que tem uma família, pode ter até um filho disso. As de paus ou enforcado. quatro de ouros, de novo. Sete de ouros é uma carta de propostas. E de colheita também. Sabe o que a gente falou? Que essa pessoa colhe o que ela planta? Que, às vezes, é isso que ela precisa mesmo para entender? Tem uma energia de estabilidade vindo aqui na direção de vocês. Só que é uma relação, é uma situação que precisa de equilíbrio urgente. Precisa de uma boa DR, uma boa comunicação e perceber aí as necessidades de cada um. Conselhos do Universo. Uh! Um mago e rainha de ouros. Uau! Que energia poderosa! Vocês podem até, escorpião, oito de espadas. Vocês podem até... Tá com uma energia até de manifestação. Escorpião tem um grande poder espiritual, né? Todos os escorpianos, dependente do seu signo ascendente e tal. Mas todos os escorpianos têm uma paranormalidade, né? E vocês podem até estar manifestando isso. Então, se existe essa manifestação, use isso ao seu favor, mas não para ser inflexível e ter tudo do jeito que você quer. Aqui é uma é uma via dupla. É uma via de mão dupla. Um precisa tirar de um lado e o outro precisa tirar do outro, tá? Não existe aqui uma verdade absoluta ou um santo. Ninguém aqui na relação é santo. Pode até acontecer, escorpião, de alguns conflitos serem causados só por uma parte da relação. Só uma pessoa causou todo o conflito. Isso é possível? Sim, é possível, mas é raro. É muito raro ter um conflito numa relação romântica que é causado só por uma parte. Tá? Então, é bom ver e assumir a própria responsabilidade do negócio. Fica a dica. Aqui a gente tem forte energia de vocês. Câncer, peixe, sagitário, virgem, gêmeos, touro, capricórnio, leão, peixes eu já falei, sagitário eu já falei, aquário, cinto a ares também. É isso, escorpião, que eu vejo para vocês, adaptem a realidade de vocês, cada caso é um caso, cada relação é uma relação, cada conexão é uma conexão, cada coração é um coração, e é isso. Tá? Espero ter ajudado, escorpião, um beijo e até. Tchau!